E aí gente, mais um Bob, da Valtas, daqui dos óculos do Brooklyn, é Joe Break, uma coisa assim, foi mal aí, mas vamos lá. Lembrando bem que é daquele jeito, se entra no canal aí e tal, quem sabe vai ter daquele jeito. Bem, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, aqui eu não vou fazer propaganda de onde eu comprei, porque eles cobram o envio, esse seria o modelo, não? Essa caixinha, como vocês podem ver. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, abrir, e aí, que basta. E aí, aqui tem uns papéis. Aqui é o outro manual. E aí, aqui é o outro manual. E aí, aqui é o outro manual. Esse é o protetor dela E vamos ver o modelo Deixa eu tirar um pouco isso aqui, senão vai evolar Deixa eu tirar um pouco Deixa eu tirar um pouco Deixa eu tirar um pouco A lente é azul Ela abre aqui e aqui para tirar a lente Eu vou provar E aí, essa seria ela É, aguenta É isso aí, gente Até mais E aí, gente E aí, gente